Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão criar aqueles seus bonequinhos do Facebook, os avatares, que tá sendo febre desde ontem no Facebook, ok? Muita gente tá conseguindo fazer e muita gente também não está sabendo como fazer, aonde que tem que entrar pra poder criar o seu bonequinho de avatar, ok? Então eu vim aqui rapidinho e mostrar pra vocês o mais prático possível como que vocês vão fazer o bonequinho do avatar, tá? Pra você, pro seu filho, pra alguém aí que esteja também com dúvidas, tá certo? Bom, primeiramente vocês vão entrar aqui no aplicativo do Facebook e aqui no, e aqui no, já dentro do seu Facebook você vai clicar aqui no canto superior direito, desses três tracinhos aqui, ó, vocês vão descer aqui, ó, eu vou vir aqui em ver mais, vou clicar aqui no ver mais, clicou, aí aqui embaixo já está aqui avatares, vocês vão clicar no avatares, aí, ó, eu já fiz o meu avatar, quando vocês clicarem aqui no avatares, vai aparecer aqui pra você montar o seu avatar, tanto é que se eu clicar nesse lapisinho, ó, vai ter como eu refazer ele todo se eu quiser, tá? Tem tom de pele, tamanho do cabelo, se é comprido, médio ou curto, certo? Aí, ó, vocês fizeram todo, montaram todo o seu avatar aqui, vocês vão clicar em concluir e vai aparecer aqui. Aí, vocês clicam nessa parte de cima aqui pra vocês compartilharem, ó, vocês podem definir como foto de perfil ou compartilhar no feed, tá? Como eu já compartilhei no feed aqui, eu não vou fazer isso de novo, mas ele vai aparecer lá no seu feed de notícias, lá no seu feed normal do Facebook aí, ok? Ó, tá vendo aqui um amigo meu, ele já fez o dele, né? E, às vezes, gente, vocês vão clicar aqui, ó, no experimente, ó, ele não vai. E, às vezes, ele vai, como aconteceu aqui, tá? Mas se ele, você clicar aqui e ele não for, aí você vai lá onde eu falei pra você naqueles três tracinhos, tá? Se ele for direto aqui, ótimo, tá? Mas é mais pra saber mesmo. Então, assim, é... Clicam aqui, ó, aqui não tá aparecendo nada pra vocês estarem mandando, né? Tem Facebook que tá aparecendo e tem Facebook que não tá aparecendo. Vocês vão fazer o quê? Tá vendo aqui do lado do GIF aqui, ó, esse emojizinho pra... Vocês vão clicar aqui nele, ó. Clicou, ó, automaticamente já vai aparecer aqui os seus avatares. Tá vendo aqui, ó, esse ícone aqui primeiro, tá bom? Aí, aqui, ó, você seleciona e envia pro seu amigo, certo, gente? Então, não tem segredo, tá? Fácil. E só estou trazendo aqui pra vocês porque tem muita gente que ainda não sabe, mas é isso aí. Qualquer dúvida, põe nos comentários aí que eu respondo, ajudando, auxiliando um pouco mais aí, se for o caso, tá bom? Valeu, tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.